Nós vamos falar sobre o medo. O medo e o pânico, seja de uma doença, seja da escassez, seja de um roubo, seja de uma traição, seja de uma solidão, ela, sem dúvida, é a emoção tóxica. Então a emoção tóxica de hoje é o medo. Mas entender por que o medo? É o medo. O medo vai nos levar à acusação, ao julgamento, à reclamação. Então essa emoção, que é o primeiro impacto que as mídias nos trazem, que é o meu comportamento. Por quê? Por que eu ajo com ignorância? O consciente ignorante. Consciente ignorante. Não é você ignorante, embora você pode usar o chapéu e aí o chapéu é você que usa. Ah, Elaine me chamou de ignorante. Eu não chamo ninguém de ignorante. Eu jamais poderia chamar alguém de ignorante, mas você pode ter sentido um ignorante. Agora, você dizer, a Elaine me chamou de ignorante e eu me senti um ignorante, parabéns. Agora, eu te chamar de ignorante e você usar o chapéu, eu não tenho esse poder de fazer você usar o chapéu, mas se você usou o chapéu, parabéns. Vai pra casa e vai curar a ignorância que existe dentro de você, porque só dói e só nos sentimos ofendidos por algo quando a gente usa o chapéu. Então, esse medo, ele dentro da escala de Hawking, essa escala de consciência, ela vibra menos de 100 Hz. Então, quando eu estou vibrando menos de 100 Hz, eu me coloco em ressonância com os problemas, porque eu tenho uma consciência de medo que me leva a uma consciência ignorante. É o nome, é uma consciência ignorante. Se você quiser se sentir ignorante, ok, o chapéu é teu. É uma consciência ignorante. E vai fazer com que eu tenha atitudes ignorantes, atitudes descontroladas, com raiva, com ódio, usando apenas a minha régua de valores, né? Ou seja, dane-se o outro, dane-se o governo, dane-se o que o outro está passando, o que importa é que salve-se eu, dane-se todo mundo, pra não usar outras linguagens. Então, nesse momento, eu passo a agir com uma consciência de ignorante, tem a consciência de esperto, tem a consciência do ignorante, porque eu estou vibrando em ressonância com os problemas. E tudo na minha vida começa a dar problema, óbvio. Por quê? Porque eu estou em ressonância com o problema. Então, a partir do momento que eu entro em ressonância com o problema, é justamente porque eu estou relacionada a reclamação, a raiva, ao medo, a insegurança, a falta de confiança, a falta de amor próprio, a falta de autoestima, a falta de fé. Mas é como se fosse o seguinte, o que que o vírus, ou a Elaine, ou o governo, tem a ver com isso? Nada. 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 Escuta, ouve aqui o que eu vou te dizer. O que que eu, o governo, ou o vírus, tem a ver com a atitude que você está tomando? Nada. Por quê? Porque é isso que você é de verdade. É essa pessoa que você é. O universo já te deu um motivo pra reforçar quem você é de verdade. Ah, mas eu estou indignada com o hotel que não me devolveu. Não é o hotel. É você. É você que age dessa forma, diante de todas as situações que acontecem na tua vida. O hotel é o teu ator. Esfregando na tua cara quem tu é de verdade e que você mente até pra você. Não há como alguém provocar algo dentro de você que não seja aquilo que você é. Ah, mas a Elaine me irritou. Não, você se sentiu irritada. Ah, mas a Elaine me enche o saco. Não, você que se enche o saco. Ah, mas a Elaine me incomoda. Não, você que se incomoda com a Elaine. A Elaine não fez nada. A Elaine agiu igual com três mil pessoas. Com sete mil pessoas. Você foi o único que agiu dessa forma. Por que que você agiu dessa forma? Porque, em essência, é o que sobra de você. É quem você é. Ah, mas eu fiquei indignado com a decisão que o governo tomou. Você se indignou com a decisão que o governo tomou porque aquilo que você é de verdade tira tudo, tudo, todas as suas máscaras. O que sobrou de você é o que você tá falando. É como você tá se comportando. É como que você está agredindo. É o que você está escrevendo. É isso que você é de verdade. E todas as pessoas estão se manifestando como atores. Porque é isso que você faz todos os dias na tua casa, com a tua mãe, com os teus filhos, com o teu marido. Mas você reclama que os teus sonhos não acontecem. Esse é o momento de cocriar sob pressão. Cocriar sobre aquilo que você não tem controle. E quem são as pessoas que realmente estão no controle da sua vida? São despertas? São conscientes? Realmente entenderam como funciona a vida? Esse é o momento das máscaras caírem e entendermos a cura que ainda precisamos fazer. Porque tudo aquilo que eu achava que eu era, era uma mentira. Porque é muito fácil eu ser incrível diante de uma situação incrível. Mas como eu vou ser gentileza, amor, afeto diante de uma situação sob pressão? É nesse momento que você entende quanta merda tem dentro de você. Quantas feridas tem dentro de você. Quanta cura tem que ser feita dentro de você. Porque ninguém no mundo pode fazer nada pra você. Apenas você. Ninguém pode te incomodar. É você que se incomoda diante daquilo que está acontecendo. E se você se incomoda diante do que está acontecendo, é porque existe tudo isso dentro de você, explodindo, explodindo tudo isso, contaminado dentro de você. Porque foi mascarado pelo amor, pelo sentimento de gentileza. Mas lá dentro você não era nada de gentileza. Você era ignorante. Você era arrogante. E é nesse momento que a gente entende quem realmente são as pessoas, que a gente compreende quem realmente eu sou. Como que eu hajo diante disso? Se eu estou tendo essa atitude, é isso que eu sou. Bingo! É isso. É isso. E olha que momento lindo da humanidade. Pra compreender quem realmente nós somos. Pra as máscaras caírem, serem retiradas e ficar quem realmente eu sou de verdade. Entender quem realmente eu sou. E por que a minha vida está do jeito que está. Mas o que eu vou fazer com a minha vida é a partir de agora. É nesse momento. O medo, assim como o ódio, é a ausência de sentimento de amor. Então se eu estou agindo no ódio, na raiva, é porque... Não é porque eu não tenho amor. É porque existe... Eu posso ter amor, mas ele não está vibrando dentro de mim. Existe a ausência de compaixão. Existe a ausência de empatia. Empatia é a frequência contrária ao medo. É se colocar... É a frequência polaridade contrária. Da compaixão, a empatia. É a polaridade contrária da arrogância. Da estupidez, da ignorância. Então se eu estou no medo, eu estou no medo porque outras emoções são ativadas em mim. Eu estou no medo de uma notícia. Estou com medo de morrer, de que vai acabar o mundo. Chega a ser tão irônico que eu tenho vontade até de rir. Mas eu vou respeitar. Porque tem pessoas que realmente acreditam nisso. Mas eu não vou rir porque eu sei que as pessoas acreditam. As pessoas que acreditam são as pessoas que assistem televisão. A televisão só tem interesse de divulgar aquilo que vende patrocínio. Quantas vezes você ficou na frente da TV nos últimos 15 dias? E que você nunca assistiu TV? Ou que você nem tem tanto vício de ligar TV? Quantas vezes você ligou? Hum, entendeu? A partir desse momento, comece a entender qual é o teu lugar no mundo. Se você é de esperto mesmo. E se tudo aquilo que você aprendeu nos últimos anos, nos últimos meses, com conteúdos que você assistiu, com conteúdos que você comprou, com livros que você leu. Se realmente tudo isso é mentira. Se isso é verdade. Ou se tudo isso é balela. Mas você não pode voltar ao instinto de sobrevivência. Ao instinto de regressão. Ao instinto de medo. De angústia. De pânico. Onde você estava talvez há muito tempo atrás. Por quê? Porque tudo isso está trazendo, manifestando, materializando. Sabe que você pode até, de repente, não pegar vírus. Não pode não pegar o vírus. Mas você vai pegar outro. Talvez você pegue a gripezinha de nada que você nunca pegou. Mas o vírus está na mente. Ele é uma frequência. E a partir do momento que você está assistindo. Que você está lendo. Que você está vendo. Que você está buscando. Que você está emocionando. Que você está se envolvendo com o teu sonho. O universo vai te dar o teu sonho realizado. Tudo aquilo que você se envolve emocionalmente. Você cocria. A minha ironia quer dizer. Aquilo que você lê. Aquilo que você olha. Aquilo que você olha de novo. Aquilo que você digita. Aquilo que você busca. Aquilo que você olha. Aquilo que você foca. Aquilo que você compartilha. Aquilo que você posta. É você se envolvendo emocionalmente com o teu sonho. E o universo está dizendo para você. Entendi. Coronavírus. Vírus. Que mata. Porque é isso que você está vibrando. E aí. Ele vai te dar um vírus que mata. O vírus que mata. Daqui 5, 6 meses. Talvez. Para a frequência que você está vibrando agora. Talvez seja. Uma escassez. Uma falência. Uma pobreza. Talvez seja. Uma doença. Talvez seja. Um desemprego. Talvez seja. Uma separação. Vem dizer que não é um vírus. Esse vírus mata muito mais. E nós não temos a consciência e a compreensão disso. Por quê? Porque a mídia coloca energia. Aonde o foco? Está. E assim é a tua consciência. Você não é obrigado a assistir. Porque você é o dono da tua vida. Mas tudo aquilo que você assiste. Que você vê. Que você se emocionaliza. Está sob o teu controle. Se está sob o teu controle. Sobre o teu interesse. Uau! O universo captou todos os teus desejos. Qual é o interesse dela? Hum! Então. Se prepara. Porque nos próximos dias. O universo maravilhosamente vai te dar mais. E mais. E mais. Disso. Vocês estão acordando? Vocês estão acordando da onde você estava? Para onde você está indo? Então continua indo. Para onde você estava indo? Antes disso tudo começar. Volta. Para aquele momento. Para aquele start. Que você parou de sonhar. Que você parou de focar nos teus sonhos. Que a tua vida parou. E que você se envolveu com notícias. Com informações. E que te envolveram nisso. E que parou simplesmente a tua vida. A emoção conturbada. A emoção negativa. A emoção paralisante. Ela emerge. A gente fala da natureza quântica. Lá. Né. Das partículas. E essa natureza quântica. Quando você fica distante da fonte. A fonte é o criador. A fonte é Deus. É sua essência de luz. É sua luz cósmica. Quando você é contaminado pelo medo. Pelo pânico. Pela informação. Quando você se envolve. Né. Com. 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 Com conflitos. Todas essas emoções de conflito. É. Que são contaminadas pelo medo. Você não consegue mais iluminar o teu campo vibracional. Então ao invés de blindar o teu campo. A blindagem é feita por emoções positivas. É. O que acontece? Você está. Abrindo um duto no teu campo. E permitindo com que coisas ruins aconteçam. E essas coisas ruins são conflitos. São problemas que vão acontecer só com você. Maravilhosamente só com você. Aí o problema é o outro ou é você? É você. Ponto. Vai acontecer transtornos. Vão acontecer conflitos. Vão acontecer situações perigosas. Porque você está vulnerável. Você fica suscetível a situações perigosas. Como assalto. Como acidentes. Como dificuldades financeiras. Como transtorno de relacionamento. Como doenças. Todo tipo de problema. Todo problema de saúde. Tudo isso decorrente da vibração que você está vibrando nesse momento. Por não ter a consciência da real situação. Do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Porque você escolheu o canal errado. Para achar que tudo isso é uma verdade. Mesmo que seja uma verdade. Mesmo que fosse uma verdade. Mas não é. É aquilo que vende patrocínio. Mesmo que seja uma verdade. O que você perder. O que você perde. Se você estiver na fé. Se você estiver na confiança. Se você estiver na coragem. Medo ou pânico. Seja de doença. Seja de um vírus. É uma frequência de doença. Então significa que quando você está com medo. Com pânico. Que você está melancólico. Que você está angustiado. Que você fala para o outro. E fala para o outro. Se envolve com a conversinha da lateral. Que está acontecendo. E comenta as correntezinhas. Que estão acontecendo. Via grupos de WhatsApp. E que você vai lá. Escreve. Escreve de novo. Escreve de novo. Escreve de novo. E fala. E procura. E pesquisa. E vai. E procura. E pesquisa. Você está emitindo uma frequência de doença. Para o universo. E essa doença. Vai voltar para você. Com qualquer tipo de enfermidade. Com qualquer tipo de enfermidade. Com qualquer tipo de enfermidade. Mais uma vez. Com qualquer tipo de enfermidade. Então lembre-se que o universo. Ele é um espelho quântico. Ele é um infinito espelho quântico. E ele espelha. O que está na tua consciência. E vai trazer de volta. Para a sua vida. Eventos. Pessoas. Circunstâncias. Que tenham a mesma sintonia vibracional. E aí E aí E aí E aí